Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente vai conversar com o Michel Alcoforado, antropólogo. Quero te agradecer você ter aceitado o convite, é um prazer. Michel, você tem uma pesquisa, um trabalho sobre sites de relacionamento, amor, na época dos aplicativos. Fala pra nós, você acha que há um caráter histórico na experiência afetiva e os aplicativos estão transformando o modo das pessoas se relacionarem mesmo? Por completo. Por completo porque primeiro a gente consegue trazer uma lógica da metrificação pra dentro da vida. Você imagina que antes a gente ia pra balada, chegava lá e tinha que ficar em dúvida se você estava fazendo sucesso naquele dia ou não. E você nem sabia por quê. Você falava, olha, hoje deu certo, será que era o público, será que era eu? Agora não. Era uma certa angústia isso. Era uma angústia grande. Só que agora a angústia é outra, porque você sabe o que tem que fazer pra dar certo. E mais do que isso, você consegue metrificar se o que você está fazendo não está dando certo. Todo e qualquer aplicativo te dá uma possibilidade, por exemplo, sei lá, o Tinder, de você descobrir quantos matches a sua foto está dando. O Instagram, que acabou virando um aplicativo de relacionamento também, diz quantas curtidas você conseguiu com uma determinada foto. Então, se a gente faz uma foto sem camisa e dá 30 curtidas, se a gente faz uma foto com camisa e dá 15, a gente vai só botar foto com camisa, sem camisa. Dentro desse processo todo, a angústia dos indivíduos é por se encaixar no padrão desejado pelos outros. E aí, a gente é obrigado a virar aquilo que o mercado quer. E aquilo que o mercado quer. O mercado dos afetos. O mercado dos afetos quer. Nesse processo todo, é super interessante a gente ver que as pessoas reclamavam muito da angústia do primeiro encontro. Que 30% lá dos entrevistados falavam muito que não há nada pior quando você conhece alguém no Tinder do que esse primeiro encontro. Por mais que você já tenha mandado nude, por mais que já tenha falado, por mais que já tenha contado, sei lá, a história da vida da sua avó, na hora que você encontra é difícil. Por quê? Porque precisa dar conta de sustentar aquela pessoa que você inventou. E aí tem um dilema mais sério ainda, que é, na hora que eu vou te conhecer no Tinder, eu primeiro vou no Instagram, vejo o seu nome, vejo se você é aquilo mesmo que você está vendendo no Tinder. Vou no LinkedIn, vejo se você está vendendo que é aquilo mesmo. E você não é um vagabundo que não faz porra nenhuma. Vou no Facebook, vou em tudo quanto é lugar, para descobrir se você é a pessoa que você está dizendo que você é. E aí, fica muito difícil, né? Porque ninguém é tão feio como na carteira de identidade, nem tão bonito quanto no Instagram, e nem tão inteligente quanto no LinkedIn. Então, essa necessidade de inventar uma persona que seja desejável pelos outros, é o ponto mais fundamental dessa modernidade. E assim, e você tem uma métrica, né? Uma métrica. Como você estava falando, então, quer dizer que essa precisão, você acha que produz uma nova forma de angústia, então? Sim, porque é a primeira vez na história da humanidade que a gente começou a metrificar desejo. A história da psicanálise mostra que desejo era algo da subjetividade. E aí você traz o vocabulário dos números para medir a subjetividade. E as pessoas começam a comparar entre si até que ponto elas estão performando desejo no campo afetivo. E a vida ficou muito mais complicada. Porque repara que você, mesmo que não estivesse pegando ninguém, você tinha certeza que toda a panela tinha uma tampa apropriada. Você andava por aí atrás dela. E o que acontece agora é que você sabe se a sua tampa está funcionando ou não. Isso em tudo, não só no campo dos afetos. Você certamente recebe toda segunda-feira o e-mail do LinkedIn dizendo quantas pessoas entraram no seu LinkedIn. A Capes qualquer dia vai enviar também lá no Lattes quantas pessoas estão consultando isso. Nem falo da Capes. E os aplicativos fazem isso com a gente. Você tem, óbvio, as redes sociais totalmente profissionalizadas. Lá eles vão dizendo e as meninas te mostram as métricas. Falando, olha, caiu dessa semana em comparação à outra o número de entradas no seu perfil. E a gente não pode ficar do lado de fora. Então, a grande angústia é uma angústia para se inserir. E a gente não se insere pelos nossos diferenciais. A gente se insere pelo aquilo que o outro quer. E é martelar-se mesmo para se encaixar nos padrões. Então, quer dizer, tem uma socióloga americana chamada Shoshana Zuboff, que escreveu aquela obra monumental sobre a era da vigilância, o capitalismo de vigilância, que o que você está falando, está me lembrando a obra dela, quando ela fala que todo esse conjunto de ferramentas e com o uso da inteligência artificial e a previsão algorítmica, esse conjunto todo de ferramentas pode causar um dano no desejo a tal ponto que o processo de construção do desejo, que sempre foi uma relação com o outro, com o mundo, deixaria em algum sentido de você existir. E você já começa a ser construído a partir do que essa ferramenta de marketing gigantesca faz com você. Você acha que tem algum sentido isso? Tem total sentido, mas o movimento, como não dá para a gente, às vezes, se encaixar naquilo que os outros querem da gente, o que a gente começa a fazer? A gente começa só a querer encontrar a gente que seja igual a gente. É super, eu chamo isso quase de um narcisismo tecnológico. O que vai vir com muita força é que o principal elemento que vai ser o drive decisivo de escolha do parceiro é encontrar a gente que tem o mesmo gosto que você. E aí a escolha fica muito difícil, porque eu sou único e você é único, a minha trajetória é única, a sua é única e essa é a graça de viver. Só que as pessoas, quando vão para os aplicativos, elas querem encontrar alguém que seja igual. E as mulheres sofrem mais com esses dilemas que os homens, tá? Porque elas... os homens ficam na primeira foto, em geral, eles não vão muito para a segunda, eles esperam dar match para ver se o papo anda. Agora, as moças não, elas vão lá para a quinta foto. E se na quinta foto você estiver usando uma meia que não combina com o seu sapato, ela vai dizer, ih, esse fulano não serve para mim. Ele não serve, olha a meia dele, né? Olha o trabalho dele, olha esse cara. Então, é engraçado, porque parece que é uma liberdade muito grande, mas aquele negócio que a gente se acostumou em outras gerações, que eram os opostos se atraem, acabou por completo. E eu fico pensando, inclusive, em termos da psicanálise, né? Freud partia muito do pressuposto que é daquele que você ama, é algo que completa o seu vazio, completa a sua fenda. A gente vê que não, né? Ou o que está muito em jogo ali é as pessoas buscando pessoas que sejam iguais a ela, que pensem iguais a ela. Então, a primeira conversa é um grande desafio. Você imagina que se você gosta de vinho tinto, e a fulana, no primeiro encontro, gosta de vinho branco, odeia tinto, você já fala, isso já não serve para mim. Então, as pessoas ficam chatas. Insuportáveis. Insuportáveis. E isso redefine um novo jogo completo em termos de relação. Porque se eu já começo a entender que não dá para ter tudo com o Pondé, e tudo com o João, e tudo com o Marcos, eu começo a achar, o que o Pondé tem para me servir? Ah, e aí a gente viu muito isso no campo. As pessoas estabelecem pequenos contratinhos, né? Que são, o Pondé é bom para transar, o outro é bom para jantar, o outro é bom para ir ao cinema, e o outro é bom, sei lá, para a gente falar de música clássica. E as pessoas começam a tentar argumentar esses contratinhos para se completarem nas suas necessidades. Só que, sobretudo os milênios, que é a geração que não deu certo, eu brinco isso, né? Melhor na geração dos depressivos, a geração que não deu certo. Porque entraram de cabeça na promessa de um mundo digital que não se concretizou, né? Eles não quiseram casa e não tem casa, agora estão na casa do pai, não quiseram carro, estão andando a pé, e não quiseram casar e não estão pegando ninguém no Tinder, porque sabe o inferno que ia estar dentro do Tinder. Esses caras, eles vivem um dilema seríssimo, porque foram treinados numa lógica do antigo relacionamento. E o que está em jogo agora é esse novo. E aí que é o desafio? A moça entra no Tinder querendo o príncipe encantado, e o moço entra no Tinder querendo a moça para casar. Com o vocabulário antigo, sendo que os aplicativos mudaram para o completo jogo. Isso é um desafio, isso é um desafio. Não é à toa que o que acontece? Ninguém consegue ficar com ninguém. Porque toda hora pode ter o risco do fulano chegar com uma meia errada. E aí você vai falar, meu Deus, isso não serve para mim. E você acha, Michel, que dá para fazer algum tipo de percepção de que, um, esses aplicativos podem evoluir para alguma outra forma de relacionamento, ou as pessoas, por exemplo, que estão agora com 10 anos de idade, quando elas entrarem no mercado dos afetos, elas serão diferentes dos milênios? A gente vem fazendo pesquisa pra caramba com a geração Z, que é o pessoal que nasceu depois de 95. E é interessante ver que esses caras, apesar de apostarem pesado numa ideia de família, que era algo que era muito próximo das antigas gerações, e sobretudo os baby boomers e os xis, eles acham que, olha, eu vou montar a minha familhinha pelo tempo que der. Eles não têm uma ideia de relacionamento no longo prazo. Porque eles já entenderam que não vai ter outro jeito de encontrar alguém se não for através de um aplicativo. Hoje, nos Estados Unidos, já 62% dos relacionamentos surgem nos app dates. Eles vêm dessas plataformas. Então, o que acontece? Um milênio casa, contrata feste, família, 500 pessoas, vem gente do fim do mundo, contrata drone, aquela coisa toda, achando que vai morrer ainda com a pessoa. Acreditando nessa fábula. E esses jovens, não. Eles estão casando, estão indo morar junto, entendendo, vai ser bom enquanto durar. Então, pra isso, os aplicativos servem. Eu acho que esse vai ser o novo modelo de família. Porque a gente, cada vez mais, vai ter que construir relações que não funcionem como âncoras pesadas de identidade. Como grandes pesos que não permitem a gente se reinventar. E quem tem um casamento de muito tempo, ou quem tem muitos filhos, vive com esses dilemas. Num mundo que muda, 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 e você não consegue se reinventar. Então, a gente vai mudar de tudo. Inclusive, vai mudar de relacionamento de todo tempo. Então, Michel, seguindo o que você falou, a gente pode ver até quase um tom profético no Amor Líquido do Bauman, escrito em 2003, 2002. Essa ideia. Porque o que você descreveu, você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que os relacionamentos não servirão como uma espécie, assim, de ferramenta e sustentação de identidade. Certo? Porque nem muitos filhos, nem casamentos longos. Então, é como se os relacionamentos deixassem de ser aquilo que constrói a sua identidade de uma forma mais sólida. Me pareceu muito próximo da descrição do Bauman no Amor Líquido. Quer dizer, os relacionamentos vão se tornar líquidos, porque vão se tornar efêmeros, e, de certa forma, secundários em relação à construção da identidade da pessoa. Sim, eles são completamente secundários a partir da construção da identidade. Eu gosto muito do Bauman, e a gente fez faculdade de ciências sociais, né? E lá a gente lia Bauman no começo da faculdade, quando ele não tinha chegado nos escritórios de advocacia. Sabe que o meme morre quando chega na Cláudia Leite, e os autores morrem quando chegam nos escritórios de advocacia. Então, o Bauman já semi-morreu, porque ele chegou. Já tem advogado, você está na impesta. E a Cláudia Leite é os memes. Os memes. Se a Cláudia Leite usar um meme, a gente tem que deixar de usar. Eu vi isso num campo. Mas o ponto é que... O Bauman, eu concordo muito com esse ponto, mas eu acho que o Bauman acreditava que as relações eram mais líquidas do que elas eram. Eu acredito, de verdade, e a pesquisa mostra isso, que a gente vai precisar de âncoras, mas as âncoras precisam ser muito leves. Então, você repara que os Baby Boomers, quando casavam, e a geração X, eles partiam do pressuposto que tinha quê? Era uma vida do tem quê. Então, o fulano tinha 20 anos, tinha que casar, ele tinha 25, tinha que ter filho. Me lembro de uma história que eu encontrei no campo. Uma senhora com 60 anos me disse, com 27 anos, eu queria ter um cachorro. Falei para a minha sogra, ela brigou comigo. Ela disse, não, não, você tem que ter um filho. Está na idade de ter filho. E se aposentavam porque tinham que se aposentar, e carregavam casamentos pesados porque tinham o quê? O que a gente está vendo agora é total poder da escolha, mas não é totalmente, ah, eu quero ficar sozinho, ou eu quero me moldar, ou eu quero ficar quase com uma identidade amorfa. Mas eu quero fazer pequenos contratos, onde aquilo, enquanto faz sentido para mim, me define. Todos os namorados da geração Z, aqueles que estão em relacionamento, eles estão ostentando isso. Não sei se você já reparou, nos últimos anos, o dia dos namorados virou inferno. Você abre o Instagram, é uma ostentação de parceira absurda. Quem não é casado, você descobre o que é. Quem é gay, você descobre o que é. Quem é lésbico, você descobre o que é. Você descobre tudo. Mas o que as pessoas estão ostentando? Não é uma vida, vou ficar com esse fulano até o fim da minha vida. É um enquanto duro, que seja eterno enquanto duro. Sei. Vinícius. Então, é, Vinícius Total. Então, é, essa modernidade líquida que o Bauman, esse amor líquido que o Bauman coloca, é óbvio que ele está falando de novos formatos que vão se colocando, mas, do meu ponto de vista, o que a gente vê é um formato bem tradicional. Os caras estão pensando em casar, mas eles não estão preocupados em ficar junto para todo sempre. Sim, um casa separa depois, depois de novo. É um caso separa, um caso separa, um caso separa. Agora, uma coisa do Bauman, dessa questão, é porque o que está atrás do Bauman, na realidade, é o Marx. Claro. Então, tudo que é sólido, desmancha no ar e tal. E, é, ele está falando, na verdade, de um alto grau de instrumentalização, né, dos relacionamentos são instrumentalizados no sentido de que eu, na realidade, fico com você, eu tenho que me vender para você, eu tenho que ser uma mercadoria viável. Você acha que há algo disso, nesse modo que você está descrevendo? As pessoas estão ali se vendendo, se oferecendo como produto? É, eu não entendo. Eu sou bastante crítico em trazer essa lógica do consumo para dentro das relações pessoais, tá? Porque, senão, a gente fica achando que a vida virou um jogo de custo-benefício, né? Onde está todo mundo... E você acha que não dá para dizer isso? Não, eu acho que não. Acho que é desejo-sacrifício, tá? O que eu estou muito preocupado, que eu acho que as pessoas estão também, na hora que estão nesses aplicativos, é quanto o outro desperto deseja em você e quanto vale a pena ir lá. É, porque todo mundo aqui já ouviu uma história de alguém que, conversando com um contatinho na internet, ficou em dúvida se valia a pena tirar o pijama e deixar de ver a série preferida do Netflix para uma transa, né? Ou se valia a pena, por exemplo, você sair da sua casa para enfrentar um relacionamento, né? Um encontro. Porque é muito mais, é, como é que o outro é capaz de me despertar o desejo no sentido de valer a pena e quanto vale a pena eu me sacrificar em termos subjetivos e pessoais do que uma lógica clara de custo-benefício como está posto na lógica do consumo. Isso, para mim, é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque isso é um elemento fundamental que impacta duas coisas. Primeiro, a queda gigantesca do número de vezes que as pessoas vêm fazendo relação sexual durante uma semana, né? A abstinência se transformou em uma regra. Cada vez mais a gente transa menos e quanto mais jovem, menos transa. O que é uma grande contradição. O que eu acho até engraçado em relação à campanha do governo, porque não precisa. O pessoal está transando pouco mesmo. É, não precisa. Isso aí. O pessoal está transando pouco mesmo. A questão são as meninas mais pobres, né? Essas continuam transando. Essas continuam transando. E a força, às vezes. Sim, a força, às vezes. Mas, na medida que a digitalização vai entrando também pesado na vida dela, e vai entrando do mesmo jeito, né? Por quê? Porque as pessoas ficam fazendo esse cálculo. Vale a pena eu sair da minha casa? Vale a pena eu deixar meu pijama para entrar numa relação sexual que vai me cobrar esforço físico? Vai me cobrar performance? Vai me cobrar que o outro se saia dali satisfeito? Vai me cobrar que eu faça uma cara de que vale a pena? As pessoas estão entrando nessa lógica e não está valendo a pena, né? Você imagina o esforço que você tem que fazer de sacrifício para ter cinco segundos de orgasmo. É, não faz sentido. E as pessoas estão fazendo esse cálculo? É, mas as meninas têm mais, pelo menos, do que cinco segundos de orgasmo. Elas são melhor nessa. Mas o problema é que elas estão gozando menos. Então, a conta não fecha, né? Mas isso que você está falando, quer dizer, se eu fico com preguiça de sair de casa porque eu avalio se vai valer a pena ir até a casa dela para transar ou encontrar sei lá onde, isso significa que eu estou ficando meio preguiçoso, não? Quer dizer, isso significa também um certo narcisismo nesse movimento, né? Total. E de que esse cálculo da felicidade, de fazer uma vida completamente utilitária no sentido de que eu uso uma métrica que é o que vai ser vai ser mais fácil para mim, vai ser mais imediato, acaba funcionando como uma eliminação dos vínculos. Total, completo, né? Eu não sei se é uma eliminação dos vínculos, mas eu diria que é quase uma vaporização desses vínculos, tá? Eles estão lá, só que eles ganham formas tão vaporizadas que eles parecem que nem existem. Tem uma história maravilhosa que a gente escutou no campo que é de uma menina que começa a ficar com o garoto via aplicativo e óbvio que estava combinado ali mais ou menos que eles estavam ficando. E esse é um negócio que as relações digitais trazem para as relações sociais que gera uma grande confusão. Porque numa conversa de WhatsApp ela não tem começo e não tem fim, né? É quase o mesmo tempo eterno presente. E numa relação pessoal, sobretudo no relacionamento, eu preciso, com a voz e com a fala, começar e terminar. Para a gente namorar, eu tenho que perguntar, vamos namorar? Ou para eu aceitar vir aqui, eu tenho que dizer, pô, né, vamos conversar? E aí quando eu vou embora, eu tenho que dizer tchau, né? A relação social, através da sua função fática, da linguagem, ela marca um começo e marca um fim. E o digital, a gente não tem começo se não tem fim. Você conversa com todo mundo e para de conversar ou começa a conversar quando você quer. Fulano assiste quando ele quer ver. Com um monte de gente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, pouco importa. A gente traz esse vocabulário para dentro das relações amorosas e aí é samba do crioulo doido. O casal lá, chegou o momento que um achou que estava namorando e o outro não achou que estava. Aí eles dizem que é ghosting, né? Que é fulano sumiu, mas o fulano não sumiu. O fulano só achou que estava ficando com você, deixa eu te ficar. Aí começa a ter um dilema. Que hora que eu preciso te apresentar à minha família? Porque precisa? Começou a namorar? Quando é que vira? Como é que começa esse namoro? Onde estão os rituais? Eles desaparecem. Sim. Eles desaparecem. E aí fica um jogo muito difícil porque é algo que não começa, não precisa terminar. Né? E como é que você mantém uma relação de contrato, que é o contrato da maneira clássica como a gente está acostumado, que ou assina ou diz que quer, dentro desse jogo? Não tem. Agora, Michel, quais outros elementos você acha que existiriam para fazer com que haja essa queda, essa queda da atividade sexual, principalmente entre jovens, é descrito por várias pesquisas. Tem muita gente que não acredita quando se fala disso, porque faz... Mas por quê? Tem mais hormônio? Por que transa menos? Você acha que existem outras causas para a queda da atividade sexual entre os jovens? Eu acho que existem... Na tua pesquisa? Sim, eu acho que tem alguns elementos que são importantes que é a quebra da rotina, né? E o vínculo de solidariedade que a gente tinha entre gerações. Repara que toda menina quando ela ia casar ou todo rapaz quando ela ia casar, minimamente ele conversava com os pais antes para entender o que era um casamento. E a mãe e o pai diziam, olha, tem que transar, hein? Olha, se não transar, sei lá, o marido ou a mulher vai embora, hein? Casamento que não dá certo na cama, não dá certo em lugar nenhum. Na cama, não dá certo em lugar nenhum. Assim que se falava. E esse é um ponto decisivo porque como os relacionamentos e a era digital faz isso, sua mãe não consegue entender o que é arrumar um namorado no Tinder, está muito distante da realidade dela. Então, ela não pode dar conselho nenhum. Então, a ideia de construção de uma tradição se esfacela. Agora, um outro ponto que os aplicativos fizeram, que está totalmente relacionado a isso, que é a ideia de uma separação por completo entre sexo e afeto. Essa é uma luta das gerações há muito tempo, mas agora se esfacelou de maneira clara, né? Você pode... Você entendeu que sexo é uma necessidade biológica sua, psico, né? Ou social também. E você pode ter gente que você só se dá bem e pode ter um casamento de muito tempo. E você pode ter gente que você só transa e está tudo tranquilo, né? Antigamente, um casamento de 30 anos que não tinha mais sexo era um casamento de fachada. As pessoas diziam, olha... Era expensão comum. Era expensão comum. E agora não. Agora você pode ter um relacionamento de 5 anos onde ninguém transa, mas o fulano te entende como ninguém, o vínculo de parceria é como ninguém e você não precisa transar porque sexo virou um outro processo, um outro jogo completamente diferente. Dentro desse jogo também, eu acho que a individualização tem um elemento importante, né? A masturbação começa a valer mais do que o próprio sexo com o outro, né? As feiras de inovação... Vale a pena fazer mais sexo consigo mesmo? Claro, né? Porque é mais fácil dar conta do seu desejo do outro, né? Que é você mesmo. Tem as feiras de inovação no mundo todo, até agora, a última feira, em Nova York, premiou um vibrador para as meninas poderem se masturbarem e ele tinha inteligência artificial e uma linguagem algorítmica para ajudar você a ter o prazer do jeito que ele acha que é o jeito que você mais gosta. Dentro disso, não há relação sexual possível de ática entre duas pessoas que substitua uma linguagem algoritmica dessa. Porque mesmo quando você não tem prazer, ele diz para você que você tem. E aí você vai acreditar em quem? Você ou na máquina? Então, é um jogo... É um jogo tão complexo. É tão complexo. Isso tudo é muito solipsista. Só assim. É assim, porque a ideia de quando você tem uma relação com uma pessoa é justamente o fluxo da relação com essa pessoa. Você vai descobrindo coisa, você vai descobrindo você mesmo, quer dizer, do ponto de vista de relação afetiva. Uma coisa como essa é mais ou menos... Eu lembro dos debates dos anos 90, o cinema trabalhou muito com isso no começo dos anos 90, que era aquela ideia de que seria melhor você ter um holograma como parceira ou parceiro do que um ser humano real. Mas pelo menos era uma forma humana, ainda estava um pouco humano. Agora o vibrador daqui a pouco conversa com você. Sim, ele faz coisas que os outros são incapazes de fazer. dentro desse processo, para mim é muito claro que fica difícil você concorrer com o outro. Eu acho que a psicanálise volta com uma linguagem muito forte. Lacan dizia que não existe relação sexual, que a relação é com você mesmo. A gente leva isso ao extremo. A gente leva isso ao extremo porque uma relação dá trabalho. E a gente precisa entender que num jogo de métricas muito claras, às vezes esse trabalho que essa relação te cobra não está valendo a pena. E no sexo também. Repara que agora, dentro de um jogo de novas vozes entrando dentro do debate, você precisa dar conta do seu prazer, do prazer do parceiro. O prazer, a relação tem que mudar todo o tempo. Todo dia tem uma nova sexóloga dizendo qual é a nova posição sexual que você precisa fazer. Conversando com várias meninas durante a pesquisa, elas me dizendo do sofrimento delas nos primeiros encontros com os meninos porque eles precisam performar aquilo que eles acham que elas querem. Então, o fulano não dá um beijo normal, né? Ele dá um beijo que a língua entra na orelha, né? O fulano não transa normal. Ele dá, ele tem uma, ele quer fazer o sexo pornô todos os dias, né? E isso, ele não consegue entender que o básico, né? O feijão com arroz tem o seu valor também. E ele fica pensando sentado no sofá da casa dele que ele comprou na Tokstok dizendo, olha, que que eu vou sair da minha casa pra ter que performar desse jeito? Não vou, não vou. Então, o outro pensa, o que que eu vou sair da minha casa pra manter esse high standard? Não vou, fico em casa. Então, quer dizer, pelo menos o campo dos afetos e do sexo, a modernidade tá dando errado? Eu acho que a gente é o reflexo claro de que a modernidade deu errado. Ah! Então, você tem uma percepção um pouco, digamos, negativa no sentido dialético da modernidade. Eu tenho uma percepção de que a gente inventou uma quantidade de problemas que a gente não tá se dando conta das consequências dele. e na medida que a gente tenta resolvê-los, a gente cria mais problemas. E isso é um jogo que não vamos ter como sair. A gente achou que a tecnologia ia resolver boa parte da nossa vida, só que a gente esqueceu que ela criou outros problemas, né? Sim. E esses outros problemas a gente não tava preparado pra isso. Você sabe que eu escuto, escutei hoje, inclusive em sala de aula, por conta de estar discutindo um texto específico lá que tem a ver com o amor romântico. Eu tenho escutado e tenho aumentado, eu dou aula de graduação há 25 anos, pouco menos, eu tenho escutado gradualmente um aumento de jovens que estão lá pelos 19, 20 anos que simplesmente acham que o amor não existe. Eles acham assim, não existe. Hoje, um, numa sala de 40, diz que existe, né? Menino. Inclusive as meninas que normalmente eram as que mais se pronunciavam a favor da existência, da importância do amor romântico, zero. É porque a ideia de indivíduo mudou. Na medida que o indivíduo mudou, o amor romântico clássico, como a gente aprendeu com o Romeu e Julieta, mudou também. A gente tá falando de Romeu e Julieta, precisamente. É, tem um texto clássico do Eduardo Viveiros de Castro com o Ricardo Bezanquim Araújo que eles analisam como é que a ideia de amor romântico funda o indivíduo. Na modernidade, esse indivíduo ele é uma máquina. E se ele é uma máquina, como é que você consegue juntar duas máquinas? Tem que chamar o engenheiro, né? E a gente não arrumou esse engenheiro ainda. Não é no... Ai, deu conta. Eu acabei de voltar da Coreia e fiquei investigando blind dates. É, lá. Entrevistei jovens coreanos e tentando entender como é que eles... Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Tentando entender como é que eles se relacionavam com os afetos no mundo onde é um país, com uma massa tecnológica gigantesca que se diz muito moderno para o mundo mas ao mesmo tempo é muito tradicional no dia a dia. E aí foi muito engraçado porque eles acham que os aplicativos servem só para sexo e o para casar tem um negócio que é o casável. O homem casável é a mulher casável ele é só possível de surgir num blind date. E o blind date é arranjado pelos amigos e no blind date eu e você negociamos nossas credenciais. Tem um tipo de garoto que eles chamam que é o garoto SS. Que é o garoto que faz seu university e que faz trabalha na Samsung. Esse é casável máximo. É o top. Esse é topíssimo como falam aí na rua. Esse é mega casável. E é engraçado porque apesar da sociedade coreana os pais aceitarem que os filhos podem transar muito não tem problema com isso e eles sabem que as filhas namoram eles só aceitam que um vá a sua casa conhecer a família que é o casável. Então eu entrevistei um garoto maravilhoso que ele era químico fez seu university químico arrumou emprego numa grande farmacêutica e arrumou uma namoradinha casável. Só que ele teve uma crise de estresse largou tudo e virou professor de jiu-jitsu. Descasável. Imediatamente. Imediatamente. E o relacionamento estava nesse jogo. E aí você fica pensando numa lógica dessa onde se cobra tanto sobre o indivíduo para ele poder ser amado talvez seja melhor não acreditar no amor. Então, é isso que aparece. Aliás, quando perguntados por que que vocês têm essa visão de amor e um tanto cética e descrente uma das respostas mais comuns é que não vale a pena. Não vale a pena acreditar no amor ou mesmo ter a expectativa de que ele exista. Mas eu brinco que os romeiros do Vale do Silício são esses pessoal que sabem que o Vale do Silício é a nova aparecida do Norte. eles vão lá agora, volta foi ao Vale do Silício. Os romeiros do Vale do Silício junto com seus algoritmos geraram isso para a gente. A gente está perdendo o espaço que a subjetividade tinha que o encontro tinha tudo virou jornada. senta com qualquer pessoa dessa de aplicativo e ele transforma você em jornadeiro, em jornada, usuário. E ele acha que a sua vida pode ser resolvida num conjunto de telas de sim ou não. Não tem 50 tons de cinza, é banco preto. Não há nada disso. E aí, se você começar, não há nada mais irracional do que o amor. como sociólogo ou como antropólogo é fácil entender porque as pessoas amam determinado padrão de pessoas. Mas vivendo o amor, se você for pensar, não faz nenhum sentido mesmo. E o problema é que a gente está pensando. Está pensando que o processo me cobra pensamento. É, o Pascal no século XVII dizia que o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. É, o problema é que a razão algoritma chegou no coração, né? Porque você tem um Apple Watch e esse Apple Watch, se eu olho para você um dia e ele diz, olha, o coração está batendo 90 por segundo, por minuto, e amanhã só está batendo 70, eu não acho que eu tenho arritmia, eu acho que eu te amo menos. Dentro disso, eu vou começar a repensar o meu relacionamento. e a gente começou a dar nota para todo mundo igual o Uber dá para a gente, né? E aí é melhor você racionalizar tudo mesmo. É melhor você só entender que tem um parceiro que é bom para transar e transa. É melhor você só entender que tem alguém que é bom para conversar e você só conversa. E é melhor você só entender que tem gente que serve para determinado tipo de coisa e que não serve para determinado outro tipo de coisa. E aí fica difícil. Essa coisa arrebatadora não traz espaço mais para borboleta no estômago, né? Não tem espaço para um instante, não tem espaço para esses afetos que nos tomavam dos pés à cabeça. Tudo virou um grande cálculo. E a vida é mais complicada do que isso, mas está difícil o povo entender. Eles estão sofrendo. Obrigado, Michel. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. voou. Nossa, foi muito rápido. É. Obrigado.